Galera, eu notei uma coisa, eu notei que quando a gente não está gravando Não dá problema, tá? Não dá bug, não trava Então infelizmente, eu mudei a rede, agora eu tô usando outra rede E vamos ver se o problema era a internet ou se realmente ainda é o controle Tô usando uma rede mais fraca, porém uma rede que ninguém tá usando Vamos ver se o controle ainda vai dar pau, se vai continuar travando E é isso aí Vamos que vamos, vamos lá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Nossa, o cara passou ali do modo fantasma Olha, olha o cara voando Internet não está legal, mesmo mudando de rede ainda não está 100% Melhorou, melhorou, mas não está 100% infelizmente a internet do Brasil aí, os brasileiros sofrem para jogar online Ai caral, cara, caralho, caralho Puta merda Tá bom, cara da equipe vermelha também, beleza Ótimo Engraçado que o áudio dele tá saindo aqui na caixa E o áudio do jogo tá saindo no microfone Não entendi nada Isso aí, valeu rapaziada